Eu sei que o teu amor é grande, vou te salvar Mandou o teu Filho por amor, onde na cruz se entregou Em três dias ressuscitou, Cristo é o Redentor Ouça honra, glória e louvor Quero ser ele pra vou te adorar, juntos vamos cantar Quero ser ele pra vou te adorar, juntos vamos cantar Quero ser ele pra vou te adorar, juntos vamos cantar A vitória deu o som de Redentor Por nós derramou Infinito amor que nunca falhou Eu sou o que Redentor Por nós derramou Infinito amor que nunca falhou Ele é, ele é, ele é Na cruz, seu amor me la sangue jorrou Agora é meu Senhor É meu Rei Na cruz Me libertou Mecados perdoou Teu sangue Redentor Me salvou Me salvou Me salvou Oh, 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 oh Que nunca falhou Deus só me redentou Um nosso amor Que nunca falhou Um nosso amor